Desde que você se foi Eu não sei mais Como me esconder Do sofrimento Não encontro tempo De viver em paz Lembro de você Todo momento As pequenas coisas Dessa nossa casa São memórias São histórias Que eu invento Pra fingir que ainda Existe alguma brasa Entre as cinzas Do que foi Aquele tempo É assim que dia Após dia Eu procuro Me esconder Da realidade Da realidade Em meu quarto Eu choro Tanto amor Eu te peço Não me mata de saudade É assim que dia Após dia Eu procuro Eu procuro Me esconder Da realidade Em meu quarto Eu choro Tanto amor Eu te peço Não me mata Não me mata De saudade Desde que você se foi Eu não sei mais Como me esconder Eu fingir que ainda Eu fingir que ainda existe Eu choro Eu choro tanto amor Eu te peço Eu te peço Não me mata De saudade Eu te peço Obrigado.